E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarismo Sereno Um videozinho bem rápido pra vocês Um videozinho aí pra falar do tema Zeolita Um tema que já foi coberto em alguns vídeos passados Mas teve um comentário Que suscitou Uma ideia até válida Uma ideia que no começo, inclusive, eu confesso que eu já tive No começo do aquarismo, do meu retorno ao aquarismo A zeolita O comentário foi mais ou menos assim É um pouco controverso o que você tá falando Porque eu tava falando o que? Que a zeolita, que é esse mineral De origem vulcânica que a gente coloca no aquário E geralmente o principal objetivo é Absorver amônia São vários, dezenas de tipos de zeolita A do aquarismo é uma especialidade de absorver amônia Não vou entrar em detalhes Porque já tem um video sobre isso Se você não assistiu ainda e tem interesse, assista aí Mas muitos fabricantes Vendem a zeolita com Nome comercial e tal E colocam a função específica Como se fosse só deles Mas a zeolita Especializada pra absorver amônia E no aquarismo É mais ou menos Tudo igual, viu? O aquarismo pode mesmo ser tão simples Não se deixem iludir por advogadas de Mário que tinha aí Tá legal? Claro que tem que buscar de qualidade Marcas boas pra não cair Não numa pegadinha de Ah, essa é melhor que a outra Essa é pior Não nesse sentido Mas de ser falsa mesmo De você tá comprando só pedra Né? Mas fora isso A especializada A do tipo que é especializada em absorção de amônia Da água Que geralmente se usa no aquarismo Mas se usa pra caramba também Em filtragem de água Pra criação de peixe Criação de bicho Até pra consumo humano E tal Limpeza de rios E tal Essa é mais ou menos Tudo igual Fora isso daí A dúvida dele até que foi bem Bem inteligente Não, mas pera aí A marca tal Tá dizendo Que eu não esqueci o nome agora Acho que não é nem legal falar Mas a marca tal Tava dizendo lá Que além de o poder De remover amônia Ela também tinha um grande Incrível poder De colonização de bactérias Devido a sua alta porosidade É mentira? Não é mentira É verdade A zeolita tem um alto Poder de porosidade Em comparação com pedras Que não tem nenhuma porosidade Ela também tem a função De colonização de bactérias Em geral E pra nossa felicidade As nitrificantes Que nos interessam A questão é Se por algum motivo E era esse o tema do comentário Alguma situação no seu aquário E acontece, viu? Dá uma olhadinha no vídeo lá Que acontece mesmo Essas situações Se por algum motivo Essa zeolita Estiver no ambiente Do aquário Um ambiente de aquarismo Um ambiente aquário Onde ela reverta A capacidade de absorção Ela tem a de liberar poros Tem a de liberar Células iônicas Pra ao invés de capturar a amônia Ela passar a liberar a amônia Que ela já capturou As bactérias Que foram colonizadas Nos poros dela Não serão capazes De imitar Ou amenizar Quem ganha ninguém Esse processo Ou seja Vai Lixiviar Lixiviar Vai sim Vai voltar a amônia De volta pro aquário E não tem conversa Então Válido Muito válido O comentário Eu pensei nisso No começo também Quando eu comecei a usar a zeolita Eu pensei a mesma coisa É óbvio que a gente vai pensar nisso Então a gente vai pesquisar Quem é um pouco mais Interessado em pesquisar E saber o porquê das coisas Não só Acredita no marketing Ah é um milagre Vai lá Aí depois se lasca Não sabe porquê Quem pesquisa um pouquinho Pensa Larga a amônia de volta Aí pesquisa um pouquinho mais Mas espera aí Ela também coloniza bactéria Então a amônia que ela largar A bactéria já tá lá A bactéria come E fica todo mundo feliz É óbvio que a gente vai pensar nisso Infelizmente não é o caso Beleza pessoal A zeolita Ela consegue sim Colonizar bactérias Mas Nossa Não tem nem A mais Remota comparação Com uma Mídia de vidro Sinterizado Uma mídia cerâmica Até Mídias especificamente Criadas para Colonização de bactéria No meio do aquarismo Não tem a menor comparação É um quebra-galho Ela faz isso E Que bom que faz Não dá pra contar com isso É que nem substrato Ele faz isso É um grande sistema de filtragem Mas não é o principal As plantas fazem isso É um grande sistema Mas não é o principal A zeolita faz isso É uma ótima ajuda Mas não é o principal E no caso dela Ela sequer consegue Contrabalancear O eventual malefística Dependendo das condições da água Ela pode vir a provocar Beleza? Chega de enrolar Só pra matar essa dúvida aí E vão ficar Pós-graduados Em zeolita agora Sem mais dúvidas Beleza pessoal? Já sabe né? Não tá inscrito No canal Aproveita e se inscreve agora Curta o vídeo Compartilha Comenta aí O que você quiser comentar Critica Elogia Faz o que você quiser Mas Interaja Pra que o algoritmo Entenda que é Que é interessante o vídeo E indique pra outros aquaristas Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau